Você tá fantasiado do que, pai? Matheusinho da Ripa. Você tá fantasiado do que, jovem dreca? Jovem dreca. Isso mesmo, empobaram MCs. Aê família, quero que vocês passem melhor do ano que é possível, certo? Tá ligado, vamos dar rap. Você começa, pauzinho do ataque, quem quer batalha boa grito o quê? Sank! Quem quer batalha boa grito o quê? Sank! Senta um beat DJ Rafa. É um beat DJ Rafa. Aê, aê pessoal, deixa eu passar. Esse aí é a conexão, neguinho do RAP, vai morrer ou vai matar? Vai morrer! Esse aí é a conexão do IELF, vai lá, vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Vim no ou! Não briguem! Se mate! Não briguem! Se mate! Se mate, caralho! Só pra o cadeirão! Se mate, caralho! Só pra o cadeirão! Se mate, caralho! Se mate, caralho! Se mate, caralho! Se mate, caralho! Esse beat me tava pititoso, vai ser mais gostoso, por isso que são anilão. No final das contas, esse cara é horroroso. Toda vez que rima greca, você toma o pau. Você é o Dreka, o Drake, sabe que agora que mano tem a distência É que esse cara pede para o barulhense, se você é Dreka, hoje é o último de dance Tá linda tão mano, que o freestyle tá no drama Eu não sou o Drake, tô com um beijo na Rihanna Work, 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 work Tô com essa corda e que você se foda Beija a Rihanna, só que esse cara não é hip hop E é por isso minha clima inflama E não sei que uma tradição loque Esse cara pra mim tá de drama E é por isso não é dreadlock Se beijar Rihanna, você é talarico Porque a Rihanna tá dando com o WhatsApp Rock Ô, tá ligado meu parceiro que eu, Tomasso Foda-se o WhatsApp Rock Jovem Drek é o rei do blues Tá ligado meu parceiro Que você tá com a blusa do Inter de Milão É o Oxygen, eu te ganho até no Inter de Milênio Sabe como reconhece um paizão Quando eu dou meu título, então Na reclamização do Inter, mano, improvisada Você vai sair quebrado em minha vida de quebrada Tá ligado meu parceiro Que no freestyle eu mando brasa O trouxa é muito trouxa Que ele é tão trouxa que deixou um verso pra casa Ó, tá ligado meu parceiro Eu tô no sapatinho Cê deixa um verso pra casa Eu aposto no Tigrinho Cê aposta no Tigrinho Só que eu vou lutando que esse cara é moleque No final das contas isso é casa de aposta Cê ganha comigo, confia a Estrela Bete Esse cara não é Bete, você não tem prex No final das contas ele manda o Estrela Moleque Ele dança e ele enxiga Pensa no MC, mais ótimo de ser prex Ah, caralho, tomar o cu, porra, buzê Caralho, moleque, eu tô sem freio Você é Estrela Bete, Mr. Drek é o Cometa Harley Pô, tá ligado que é a Constellation Motherfuck Next Station Foi barulho aí, só que hoje quer ganhar o Playstation Caralho Mano, de verdade, mano Ô mano, papo reto Se o moleque já bagaça a cena do Brasil é a maior cota Aí o cara tem que pedir ou pra própria rima Cês tá foda também Mas é isso, porra Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Falzi Barulhos, barulhos pra quem curtiu a rima de Drekka Vamos lá, só confirmar, Belicão Barulhos, barulhos pro Falzi Barulhos, barulhos pro Drekka Confirmadíssimo Falzi no a zero Atacano, certo? Drekka, tudo no seu nome, filho Se ele ganhou atacando, cê também pode ganhar A vida é pra eles, família Que tudo que vai Tudo que vai Tudo que vai Bota a vibe nessa porra, certo? Vida em geral, hein, Caldeirão Tá da hora hoje, né pai? Tá da hora? Vamo no clássico Olha no Ló noxes que ela tá só mais velha Em se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Dita HístVox E vem, circulando essa cultura de improvisação Barulhos eu faltei, barulhos eu faltei E vem no ouro, 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 ouro E aí, caralho, e aí, caralho, e aí, caralho E aí, caralho, e aí, caralho Oh, 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 oh Tá ligado, meu parceiro, vim de longe, eu vou fazer ideia Eu vou jogar o seu corpo pra plateia Vai lá, eu quero que você ataque E seu rap é de like, Hirojima Nagasaki É que eu ataque rimando, você é um tosta Eu já fiz meu ataque, o meu direito é de resposta Joga pra plateia, aqui, mano, o detalhe Está alimentando a minha carne, viva aqui no meu freestyle Ah, é desse jeito, sem rima, lorota Tem direito de porra nenhuma, eu te bato, é cacanhota Tá ligado? Duplo sentido, te bati amigo, você tá fudido Tá fudido, no duplo sentido Já que eu tá queimando pra mim, ele tá perdido Ele é cacanhoto, rimando o manifesto Do rap, eu sou mestre, te bato, te amo e destro Tá ligado, você é lesse E eu te dou um chapeuzinho no pique, Messi Tá ligado, mano, que você é gongol E te ganha falando de rap, nada de futebol No final das contas, rimando ele, tomando o cu Apeitada dos outros, tiro essa poriú Tem exama diferente de cê tomar no cu Se você é tipo o mestre, mas eu tô tipo o cafu É, e eu tô na vé, mas tô moleque, eu faço cafu, né? Se fudar uma é, faz barulho, é só quem tem chulé O cara tá gritando, é por isso que me manda aqui, eu tô no plano Você não sabe como funciona na cebada Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Fauzi É isso, Greca Fauzi, certo, próxima fase Tamo junto, e é marcha Aí, família Família, vamos passar mais vibe no bagulho, certo? O MC tá se matando aqui O MC tá se matando aqui